Se você quiser aprender a fumar cachimbo que é uma delícia e não traga, primeiro você deve manter o cachimbo limpo assim ó. Pega um limpador desse e passa aqui ó. Aí depois você vai num cinzeiro e faz assim. Depois você tem que limpar essa parte aqui também né, pra você sentir o gosto do cachimbo. Então você limpa ele assim ó, primeiro antes de tudo você faz isso. Depois você junta as duas partes, vai no fumo, enche com o dedo assim ó, método pré-histórico. Coloca o fumo aqui dentro sempre lembrando que você não vai tragar isso porque ele é muito forte. Esse fumo aqui tem gosto de chocolate, o que é uma delícia. Aí você pega o isqueiro, tem que ficar pipando senão ele apaga tá. Se eu parar de pipar ele vai apagar. Por isso que fumar cachimbo é uma coisa que você nunca faz muito. Você ajuda a pensar, é uma espécie de ritual. Ainda tem a vantagem de ficar com cara de inteligente.